Sabe o que eu tava pensando aqui numa teoria? Se eu não tiver grávida dessa vez, eu juro, mano Eu não gosto de buquete, não Eu não gosto de engolir, não Mas eu vou começar a engolir, porque é Melhor dois minutos na boca Porque é nove meses na barriga, Deus me livre Eu aposto que você não sabe Qual é a palavra mágica Você acha? Não vou falar que o DJ Paulinho Tá de volta Porque ele nunca saiu de cena Respeita, tá? Que novinha safada Hoje o pôde te engravida Quando a roda pote nela Ela só percutia a vida Ela faz a macete na pica 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 Taca no par trás Taca no par trás Taca no par trás Taca no par trás O bucetão rosta Na quadra Safada Aqui na tela rosta Na quadra Safada Eu aposto que você não sabe Qual é a palavra mágica Você acha? Ora Não vou falar que o DJ Paulinho Tá de volta Porque ele nunca saiu de cena Respeita, tá? Que novinha safada Hoje o pôde te engravida Quando a roda pote nela Ela só percutia a vida Ela faz a macete na pica Macete na pica Macete na pica Ela faz a macete na pica Macete na pica Macete na pica Taca no par trás Taca no par trás O bucetão rosta Na quadra Safada Aqui na tela rosta Na quadra Safada Com bucetão rosta Na quadra Safada Aqui na tela rosta Na quadra Safada Com bucetão rosta 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 Com bucetão rosta